Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar um ovo inteiro e uma pitadinha de sal. O sal é a gosto de vocês. Vou misturar mais um pãozinho sem trigo que fica perfeito. Super rapidinho, bem fácil de fazer e bastante econômico. Uma colher de sopa de maionese. Aqui vocês podem estar usando requeijão. Fica a gosto de vocês. Vou misturar bem rapidinho. Três colheres de sopa de maisena. Amido de milho. Vou misturar até dissolver esse amido. Não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha. Deixem aquele like. Comentem o que é que vocês acharam. E se vocês fizerem, voltem para me contar. E por último, meia colher de chá de fermento para bolo. Vou mexer desse jeitinho aqui. Aqui eu tenho a minha frigideira. Ela mede 13 centímetros de diâmetro. Eu não untei porque ela é antiaderente. Mas se a de vocês for de alumínio, vocês untam com o que vocês mais gostaram. Vou colocar toda a massa do meu pãozinho. Vou ligar o meu fogão em fogo bem baixinho. Tampar e aguardar cinco minutinhos. E depois de cinco minutinhos, o meu pãozinho vai estar desse jeitinho. Vou soltar. Gente, o cheirinho está maravilhoso. E vou virar bem rapidinho. Vou deixar por mais quatro minutinhos para dourar a parte de baixo. E já está prontinho. Vou desligar. Esperar ele esfriar por completo. Colocar em um prato. E cortar para mostrar a vocês como está essa delícia por dentro. Vamos ver? Vou cortar desse jeitinho aqui. Olha a fofura desse pãozinho. Fica maravilhoso. Olha, gente. Que delícia. Ó. Super fofinho. Pouquíssimos ingredientes. E eu tenho certeza que vocês vão amar essa receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem bastante. Deixem o like. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba. Teteculinária oficial. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.